A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 11, versículos 29 a 32 Naquele tempo quando as multidões se reuniram em grande quantidade Jesus começou a dizer Esta geração é uma geração má Ela busca um sinal Mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas Com efeito Assim como Jonas foi um sinal para os Ninivitas Assim também será o filho do homem para esta geração No dia do julgamento a rainha do sul se levantará Juntamente com os homens desta geração e os condenará Porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão E aqui está quem é maior do que Salomão No dia do julgamento os Ninivitas se levantarão juntamente com esta geração E a condenarão Porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas E aqui está quem é maior do que Jonas Caríssimo irmão, caríssima irmã Sinal de Jonas Podemos entender em duas direções Primeiro o sinal da pregação Jonas depois de ter recalcitrado Não queria pregar na cidade grande de Nínive Acaba aceitando a proposta do Senhor Prega, o resultado é a conversão Sinal de Jonas também pelo fato De ele ter permanecido três dias no vento de um peixe E aí se torna um sinal Da ressurreição do Senhor Que veio acontecer efetivamente Portanto, hoje nós estamos diante Desta primeira compreensão do sinal de Jonas Ouvir a pregação, ouvir a palavra de Deus Não fazer ouvido moco diante da palavra que o Senhor nos anuncia Não pensar que já ouvimos tantas e tantas vezes Descobrir a força de novidade E é o Espírito Santo que age em nós Para lermos, ouvirmos e praticarmos a palavra do Senhor Que Deus nos dê essa graça De um intenso contato com a palavra de Deus Durante esta quaresma que se inicia É palavra de vida eterna Ouvir a pregação, ouvirmos e praticarmos a palavra de Deus Ouvir a pregação, ouvirmos e praticarmos a palavra de Deus